Oi pessoal, eu venho hoje para falar sobre um assunto, me pediram lá no direct, lá na mensagem, que eu achei super interessante, sobre o que eu acho dessa história do dedímero na COVID. Vocês sabem que hoje a dosagem do dedímero, ela assumiu um aspecto epidêmico, né? Todo paciente que tem diagnóstico de infecção pelo SARS-CoV-2, tendo ou não sintomas, mas grande parte dos médicos está solicitando uma dosagem de dedímero. E eu já conheci vários casos de pacientes que não tiveram sequer indicação de internação, ficaram em casa tomando anticoagulante por conta de um dedímero alto, baseado na suspeição de que a COVID-19, mesmo leve, pode levar a um aumento da trombose, e essa trombose pode levar a um aumento da mortalidade. Então vamos lá, vou falar o que eu acho sobre isso. Obviamente, tudo que eu estou falando é pessoal e, óbvio, que é sujeito a críticos. Número 1, o dedímero. O que é o dedímero? O dedímero, ele é um produto da degradação da fibrina. O fibrinogênio, ele, quando ele entra em contato com uma trombina, quer dizer, a protrombina se ativa no sítio da coagulação em trombina, sobre uma superfície celular que, de carga elétrica, compatível, normalmente é uma plaqueta, mas existem outras células que também podem servir de superfície para a formação do tromo, do coágulo. Então, nesse caso, a protrombina se converte em trombina. A trombina faz o fibrinogênio, ele se converte em fibrina. E a fibrina, através da... A fibrina, ela é um polímero. A fibrina é uma substância grande, que é estabilizada pelo fator 13 da coagulação e forma-se o trombolim. Como é que isso é desfeito? O plasminogênio, o corpo tem um mecanismo de destruição, de fibrinólise, que é muito importante, inclusive, ele normalmente é mais importante que o próprio mecanismo de coagulação, porque senão o nosso sangue ficaria em alto risco, né? Nosso sangue, nosso pulmão de acúmulo de fibrinogênio, de fibrina, e dando problema. Então, o plasminogênio, ele é ativado em plasmina, e a plasmina, ela cliva essa fibrina em pedaços pequenininhos. E alguns desses pedaços são chamados de dedímero. Então, o dedímero no seu sangue, ele é um reflexo da coagulação acontecendo, de trombos sendo desfeitos. Isso é curioso, né? Porque, tecnicamente, o dedímero deveria mostrar uma diminuição do risco do trombo, né? Porque, na verdade, ele marca a fibrina sendo destruída e não a fibrina sendo feita. Muito bem. Então, esse é o dedímero. O dedímero, em estudos anteriores, ele se mostrou útil, antes da Covid, nas seguintes situações. Sempre que havia uma suspeita clínica de uma trombose ou embolia pulmonar, sempre que houve uma suspeita clínica, não é a todo caso, diante de uma suspeita clínica, por exemplo, uma falta de ar ou uma embolia pulmonar, o dedímero, na emergência, quando ele vem normal, ele praticamente afasta a possibilidade de uma embolia pulmonar. Quando o dedímero está aumentado, isso é um problema. Várias coisas fazem processos trombóticos. Inflamações fazem processos trombóticos. Neoplasias, o câncer faz processos trombóticos. Então, tem pacientes que têm dedímeros aumentados por estarem com uma coagulação disseminada no sangue, ativada. Então, não necessariamente uma trombose ativa. E nessa situação, o dedímero nunca foi muito útil para a gente classificar nem como tratar, ou seja, na ausência de ver o trombo. Outra situação que o dedímero tem sido usado é para aquele paciente que tem um risco trombótico alto, por exemplo, uma síndrome do anticorpo antifoxolipídio, ou enfim, um paciente que fez uma trombose grave, que quer parar de usar anticoagulante, é sempre reconfortante quando o dedímero está normal, quer dizer, abaixo do valor de referência. E aí veio a COVID. E a COVID, ela veio pesada, ela veio mostrando que os pacientes tinham acometimento pulmonar maciço, os pacientes ficavam acamados, os pacientes ficavam no estado pró-trombótico de natureza, particularmente aqueles pacientes que estavam hospitalizados e, particularmente, ainda estão em CTI. Esses pacientes têm um risco trombótico muito alto, e sempre tiveram. Os pacientes ambulatoriais, aqueles pacientes que têm uma COVID leve, isso não está claro. Isso não está claro, e nenhum estudo, na verdade, analisou isso. Mas, especificamente, o papel do dedímero nos pacientes ambulatoriais. Os estudos de necrópsia dos pacientes com COVID-19 mostraram que o pulmão desses pacientes tem fibrina dentro do pulmão, como parte do processo inflamatório da doença. Então, não necessariamente esse dedímero no sangue está se referindo ao dedímero de trombose no sangue. Pode estar se referindo, na verdade, ao processo pulmonar de inflamação. Então, a gente tem que tomar cuidado sobre isso. Então, a dica é, pacientes que têm dedímero muito alto, estão numa emergência, para serem avaliados, eles devem ser avaliados quanto à presença ou não de trombose. Seja por Doppler de membros inferiores, seja por exames de pulmão, o que vocês quiserem. Mas, assim, começar anticoagulante para pacientes ambulatoriais me parece um pouco arriscado. E, ainda que esses pacientes sangrem pouco, nós estamos fazendo uma estratégia não comprovada, baseada na suspeição de que a doença é trombótica, etc. Já os pacientes internados, estes, sim, merecem cuidados. Eles todos têm que ficar com profilaxia antitrombose, de fato, e fazer a dose plena, no caso de identificação de trombose. Como é que o laboratório entra nisso? Então, é aí que o laboratório entra nisso. Toda vez que vocês tiverem um dedímero muito alto, vocês devem contactar o médico, vocês devem contactar o paciente, mas sempre por esse prisma, que pode não ser uma emergência, caso o paciente não tenha sintomas clínicos de COVID-19 grave. O paciente, de certo modo, tem que ser tranquilizado. A chance desse tipo de paciente, que está ambulatorial, que está andando, que não tem sinais de trombose, que foi avaliado, fazer um trombo, particularmente um trombo fatal, é baixa, a não ser que essa COVID-19 progrida. Então, essa é a minha opinião. É óbvio que eu não sou um clínico geral, sou um hematologista, não estou aí na linha de guerra. As pessoas estão vendo muitas coisas e podem estar realmente sendo influenciadas por isso e pode ser até que tenham razão. Mas essa é a minha opinião nesse momento. Um grande abraço.